E a gente fala aqui direto do CT Parque Gigante, onde a gente vai trazer o provável Inter que encara a equipe do Red Bull Bragantino no domingo. E a grande dúvida é lá no ataque, a dupla de ataque de Ener Valencia. Então fica ligado, porque a partir de agora eu estou te trazendo esse provável Inter. Bora nessa então para o vídeo de hoje. Antes não esquece, deixa o teu like e já também te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno. Lembrando que a gente está com o apoio máster do Banho Sul, Banho Sul, que está com a Black Friday do dia 19 até o dia 25 de novembro. Aproveita depois aqui na descrição do vídeo, tá certo? Treino do Inter está rolando ainda por aqui, mas já foi fechado, né? A parte aberta para a imprensa já encerrou. A gente está com o treino fechado para a imprensa, mas está rolando atividade por ali no CT Parque Gigante. Tu pôde acompanhar tudo no canal da Rádio Inferno, hoje a Redação Inferno foi especial aqui direto do CT. E o Inter que a gente já tem esse provável time, essa provável escalação. E a grande dúvida é lá no ataque, né? A grande dúvida é se joga Lucas, se joga Pedro Henrique ao lado do Ener Valencia. Outras novidades importantes aqui do treino, antes de a gente trazer esse provável Inter, é o retorno do Vitão ao treino normal. Ele já foi liberado, está treinando normalmente por aqui. O Vitão que fez um controle de carga na quarta-feira. Ontem ele apareceu numa imagem divulgada pelo Inter de tênis, então ele era a grande dúvida para esse jogo contra o Edil Bragantino. Mas hoje o Vitão já estava treinando normalmente aqui no CT, então está liberado, vai atuar ao lado de Gabriel Mercado. Outra questão é o Rocher, o Rocher já voltou da seleção uruguaia, estava treinando normalmente, participou de uma espécie ali de corredor polonês. Então o Rocher também já está à disposição, será o titular na verdade na meta colorada. E o René, a gente já tinha trazido a informação aqui que o René estava liberado pelo DM, vai ser o lateral esquerdo. No meio campo, quem substitui o Charles Arangues, o Arangues que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo que ele levou na partida contra o Palmeiras. Ele fica fora e entra Bruno Henrique na vaga do Arangues. O Inter então deve ter para essa partida contra o Edil Bragantino muito importante. Então precisa dessa vitória já para tirar qualquer situação de risco de rebaixamento, que eu nem gosto muito de tocar nesse ponto. Acho que o Inter não tem risco de rebaixamento, mas tem uma galera que acha. Mas principalmente já projetando a questão da Sul-Americana, essa sim está mais difícil, essa sim o Inter precisa ter um cuidado maior. Eu já estou apostando aí nesses próximos quatro jogos do Inter, pelo menos sete pontos para a gente garantir a vaga na Sul-Americana. Então o Inter deve ir a campo no domingo às 18h30 contra o Edil Bragantino com o Rocher no gol. Lateral direito a Bustos, dupla de zaga Vitão e Gabriel Mercado. E na lateral esquerda o René abrindo o meio campo o Johnny, que já está também liberado. Ele que tinha questão da torção no entorce no tornozelo direito. Está liberado, deve atuar como primeiro volante nessa partida. Junto com ele então a gente tem Bruno Henrique, Maurício e Wanderson. E aí lá no ataque Pedro Henrique ou Luca ao lado de Ener Valencia. Então o Inter está se fechando, está fechando essa formação. A gente pode ter alguma novidade, algum vazamento de escalação nas próximas horas. É a tendência, está acontecendo muito disso, para a gente ter esse time definitivo. Mas a provável escalação é essa, só tendo a dúvida lá no ataque. Eu quero a tua opinião sobre isso. Quem tu acha que deve ser o companheiro do Ener Valencia no domingo? Deve jogar Pedro Henrique ou deve jogar Luca? Deixe teu comentário aqui no vídeo, não esquece de deixar o teu like. Também compartilhar com o MaisColorado, se inscrever aqui no canal. E depois na descrição do vídeo aqui que tem tudo sobre a Black Friday do Banrisul do dia 19 de novembro até o dia 25. Fica ligado, vai na descrição do vídeo e não esquece. Aqui é de Colorado, para Colorado. Valeu!